Mais um dia, e hoje eu completo uma semana Não, Patati, mais de uma semana já, né? Mais de uma semana morando na oficina do Patati Uma semana e dois dias E hoje o Patati fez uma coisa muito importante E me deu uma notícia Não é muito importante Uma notícia que foi... não, mas foi legal saber Uma notícia importante Aqui já tem o meu motorzinho, ex-motor, né? Meu ex-motor Vai continuar o mesmo Só que vai ficar bom, né? O casco vai continuar o mesmo Mas a parte interna vai ficar nova Ele já tá aqui todo desmontado É, vai desmontando, vai pra desmontagem Isso aqui é o esbronzenamento Olha como é que não gasta, pessoal Isso aqui era pra estar assim, ó Na realidade era pra estar assim, ó Ela está toda já no ferro Então, resumindo Ele abre aqui pra ser retificado Tá todo arranhado Essa peça mais aqui, ó Então vai ser feito usinagem no virabrequim Usinagem no bloco Usinagem? Isso, retífica, né? É aquilo que vai usinar, mas é retífica Vai ter retificado o bloco, virabrequim Só que na desmontagem, mano Eu olhei assim Não, a princípio tá tudo ok, certinho Aí encontrei essa pecita aqui, ó Não era pra encontrar Não, jamais E essa outra aqui Quebrada Nossa peça vai aqui, pessoal Ela vai aqui, assim Uma vai aqui E a outra vai Aqui Assô É só botar um super bonde aqui, ó Botar um super bonde já era É, pô E falta mais um pedacinho aqui que eu não achei Deve ser De foice, né? É, deve ser Esfarelado, como dizia Então, resumindo A sorte da Mari que a Mari parou o carro A sorte da Mari que a Mari parou não A sorte da Mari que a Mari parou não A sorte que eu falei pra Mari não andava o carro É verdade, é verdade É Porque aqui, gente Vai uma trava bem aqui dentro Aqui tem uma travinha Vocês estão vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver Aqui tem uma travinha de anel Todos os pistões tem, ó De um lado e do outro Sim Desse lado, provavelmente, foi feita uma manutenção E não foi colocado Vixe Aí ele corre pro lado E faz esse estrago aqui Daí trabalha Ela trabalha De fora do eixo aqui, ó Onde que quebrou essa peça A sorte é que esse eixo não veio mais pra fora Se ela vem pra fora Ela ia riscar a camisa Vai riscando a camisa Teria que encamizar Aí Você vai bem mais caro O bom que parou Tudo se dá pra resolver Essa peça independente dessa quebrada Não a gente já ia substituir ela Então, ok Então vamos substituir Pistão Redificar a vida brequinha Redificar o bloco Trocar a bomba de óleo Essa bomba de óleo já foi trocada Por algum motivo Ela é semi-nova Mas vamos pôr nova Tá no orçamento E os bronzinhos na boca, né? Isso é tudo Tá tudo riscada Começal Nossa, não poderia estar assim Ela teria que estar Lisinha, né? Lisinha Semelhante com essa daqui de biela Deixa eu pegar um paninho aqui E cola Ela teria que estar assim Entendi E ela, infelizmente, ela está assim Toda riscada Nossa, então eu dei a maior sorte Vocês viram aí Que eu tô com a peça quebrada E assim, era uma coisa que não Dava pra descobrir, assim Sei lá, de repente Algum barulho que a compra fizesse Um daqueles barulhos que já tinha Já ia ser batendo Ah, entendi Então eu queria dizer Ah, mas ok Aparentemente tava tudo ok Eu podia ter feito cabeçote Botado no lugar Ia dar um estrago maior Todo o serviço que ia ser feito Com cabeçote é sem vão Nossa Por isso que eu peguei Tirei o cabeçote fora E condenei todo o motor Porque tinha coisa a mais ali Tinha mesmo, gente Vocês viram? Peça quebrada Nossa, patatinha Então agora Essas peças vão todas Pra retífica É, vai essa pra retífica Esse aqui pra retífica E vira bem aqui pra retífica Pra fazer a usinagem A retífica, né? Pra nós saber Qual é a medida Que vai ser colocada Essas peças O agrozinamento O pisão Eu já sei que já vale 0,50 Porque ele é standard Já pula do 0,25 Para 0,50 Porque antigamente Fazia 0,25 Hoje não faz mais Então, o standard O bronzinamento Provavelmente Deixa eu ver Vou dizer que tá aqui O patatinha tá cego O no corolista 0,25 Esse motor já foi mexido Ah, é? Foi retificado O vira brequinha já tá 0,25 Vai pra 0,50 também O vira brequinha Chega Minela Aquele mangal 0,25 também 0,25 0,50 E o restante E aí hoje Ele já pega Todas essas peças Vamos aguardar E aí Cenas dos próximos capítulos? A gente vai trocar A bomba d'água também Olha só que O cara não poupou na cola Isso aqui tem que dar Colar a boca dele Pra não poupar desse Você trocar A bomba d'água Bomba de óleo Correia Enfim Vai ser feito Mota Todo Então Serão os próximos capítulos Paz 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 Tchau, tchau.